Hoje vamos explorar a caverna aqui, tá? A primeira vez a gente explorando a caverna do Arco Silvávio Essa caverna fica minha aqui, ó, vocês podem ver no mapa, tá? Bem pertinho da nossa base aqui Então vamos ver que tem essa caverna aqui, tá galera? Aqui é a caverna do vulcão, que eu chamo, porque aqui tem muita lava E aqui os bichos são muito perigosos, tá? Então aqui o modo do console não funciona, tá? Pra deixar bem claro pra vocês Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, a taverna não funciona Então aqui é sobrevivência na raça, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tô jogando tudo no alto, ó Tá vendo aqui, no épico E tá rodando de boa, de vez em quando dá umas lagadas Isso aí é super normal, mas Já tem uns bichos ali, galera, olha só, hein? Esse negócio aqui tá fazendo calor, tio Vem cá, seus mocegos, ó, tem os mocegos aqui, hein, galera? Vamos ver que tem esses mocegos aqui, vão matar logo esses daqui e tal Eita, meu Deus do céu, vem cá Os outros, daqui a pouco os outros vão vir O negócio aqui é escorpião, mano Meu Deus, eu vou dormir, eu vou dormir Ferrou, mano Só que eu matei Se eu não dormir aqui, eu sei o que eu digo, velho Mais escorpião, galera Caraca, deixa o negócio ali descer Porque eu não posso dormir aqui Picar de escorpião, se ele picar você, você dorme, galera Ele não te come não, mas se ele te picar, você dorme na hora Deixa eu ver o que ele tem aqui e tal Deixa o negócio aqui pra nós Ah, não é nada demais Coisa simples Quem é iniciante pode vir pra cá, mas já sabendo que é um perigo Mais escorpião, tô chegando aqui Deixa eu matar Vamos ver o que ele tem de interessante Tem flecha Vou pegar e tal Que a gente pode usar essas flechas O outro aqui tem, deixa eu ver Flecha, mais, beleza Vou levar umas frutinhas, né Que minha carne pode estragar Então sempre é bom levar umas frutinhas, né, galera Ó, tem mais mocego Aquele bicho ali morreu, foi o que eu matei, velho Nossa, tem até gelo aqui, mano Que porra eles estão fazendo aqui? Vai daqui ser um mocego Pô, desse mocego, mano Aranha, ai, vai jogar até em mim Meu Deus do céu Essa caverna aqui é o bicho, cara Olha, comenta nesse comentário Se você quiser que eu Flore a caverna do gelo, mano É mais perigua que essa daqui, vai Por mim, mano Eu já entrei uma vez lá E o negócio é brutal Deixa eu matar Nossa, pra gente ir pra ler O negócio é brato, mano Não vai não matar a sua aranha Ela jogou teininha, essa vadia, mano Pode atrair duas facas Que essa daqui, né, mano Ah, Dilo, safado Jogo, coisa meu Eu não tô vendo nada, meu Deus Eu vou morrer, velho Eu vou morrer É muito ferrana, mano O negócio aqui tá feio, mano Eu tô jogando aqui na doida, galera É muito difícil, mano Mata, vai Mata, mata Esse bicho aí Esse bicho tem um leve muito alto, tio Eu tô na cega Se vim bicho aqui é morrer Ah, não Comeu o negócio aqui e tal Caraca, mano Que bagaceira, galera Olha só esse gráfico, mano Que isso? Ah, moço, deixa em paz, velho É só estourar a caverna Você não deixa Essa espada aqui Já tá acabando Era pra ter Feito mais Eu tô ferrado Ó, tem o andar de baixo E tal Ali vai pra algum canto Será, galera? Eu não sei Deixa eu vir pra cá Tem mais dinossauro E eu sei que o negócio Vai pra ali Eu vou correr aqui e tal Corre, vai, vai, vai Corre, corre Pensei Upa, meu Deus Pensei que eu morrei Vai, 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 vai Bora, filho Caraca, mano Não sei por que ele correr, galera Mata, senão a gente vai dormir Dormir aqui é pior, mano E os bichos aqui são muito mojentos, tio Caraca, o negócio aqui é difícil, hein Ó, entrando mais no fundo na caverna A gente tá ficando quase com sede Toma muito cuidado Que a nossa espada tá quebrando e tal Pra vir pra cá tem que andar com duas, hein Caraca, aqui é muito bonito, galera Vou tirar uma foto, galera A gente cai aqui, mano Já era, hein Olha isso, mano Que lindo, mano Olha que vai por aqui Vamos aqui seguir em frente Aqui pular, né Morri Nossa, só pensei que ia morrer, galera Esse salto aqui Eu não pensei que a gente ia chegar ao outro lado Mas bora lá Tem alguma cor lá, hein Será que a gente vai lá embaixo, galera? Tô pensando, hein Vou seguir mais em frente aqui Bem da hora, mano Nossa, mano Tô mandando aquele bicho Ah, o otário morreu Deixa ele morrer É bom pra mim É um otário, velho Eu vou ter que treinar com ele Não tem como Opa Não sei como é que eu pulei aqui, velho Nem ferrando, tio Tem umas aranhas gigantes Eu mato esse bicho aqui Deixa eu se dar mais, seu safado Vem cá Pura Pera aqui Não, Ana Você não vai me jogar na fogada Você não vai me jogar na fogo Mata Boa, essa salinha de novo Eu vou morrer Eu vou morrer por esse fogo Ah, seu Seu doa mãe Calma, galera Calma Oxi Não dá pra ir pra ali, não Como é que eu vou subir aqui? Ih, mano Morri Não Não, galera Nem ferrando que eu morri, velho Galera, a gente chegou na parte da exploração da caverna Só que a gente caiu num lugar lá que não tem como a gente sair E a gente morreu, né Mas fazer o que? Mas a gente vai voltar aqui pro nosso acampamento Tá? Daqui uns minutos Eu tenho que esperar, né Mas foi isso aí, galera A gente tentou entrar na caverna que é muito difícil Tem muitos animais difíceis Tá? Lembrando vocês Você não consegue usar o modo console nessa caverna Mano, essa caverna aqui Até que é fácil Se você entrar nas outras É pior A caverna do gelo Eu vou estar mostrando no outro vídeo aí, tá Que é a caverna bem gelada Você tem que usar a roupa de frio lá E tem uns animais muito doidos Pra você se perder É no estralado de dedo Então No próximo vídeo de Axo Live No Redmi 8 Pro A gente aí Vai explorar a caverna de gelo Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui Até a próxima E fiquem com Deus